Na semana, 77% das mulheres empresárias do Brasil começaram a empreender depois da maternidade, depois de serem mães. Os dados são do Instituto Rede Mulher Empreendedora. E se você, e assim como todas essas mulheres que estão aí representadas pela pesquisa, está com dificuldade em conseguir um emprego que possa conciliar com os cuidados com a casa, com os filhos, ou até mesmo de se encontrar em uma carreira, presta atenção aqui na nossa entrevista no estúdio. Nós estamos recebendo a Mônica Berlitz, que é fundadora do Clube da Alice, para nos dar algumas dicas para você ir de casa. A gente gosta de dica prática, dica boa, né? Bem-vinda. Obrigada, adorei o convite, adorei estar aqui com vocês hoje para dar dicas para essas mulheres começarem a empreender, né? Mônica, você vê mesmo muito esse movimento das mulheres depois que elas têm o primeiro filho, querendo mudar assim para ser uma empreendedora de repente, deixando empresas, porque fica mais difícil de conciliar? Fica, fica mais difícil de conciliar e também fica mais difícil de conseguir voltar para o mercado de trabalho muitas vezes. Então a gente vê muitas reclamações das mulheres, muitas vezes até de empresas que pressionam para que elas peçam a conta depois da maternidade. A gente está vendo aqui no telão quais os ramos de atuação das mulheres empreendedoras, alimentação e bebidas, 20% delas, beleza e cosméticos na sequência. Daí artesanato que muita gente faz para ter em casa, né? Ali para botar as coisas em casa, deixar o lar mais bonito, que pode virar um empreendedorismo também. A venda e vestuário e acessórios também. Mas quais as maiores dificuldades para a mulher que começa a querer empreender? É conciliar, né? Conciliar a maternidade, conciliar os horários, porque empreender, por mais que pareça tentador, né? Eu vou fazer o meu horário, mas não é bem assim. Então ela precisa conciliar o filho em casa, que muitas vezes não consegue, ela não consegue dar conta de atender a criança e atender um cliente ao mesmo tempo. Então são muitas dificuldades, mas mesmo assim ela consegue, se ela conseguir equilibrar os pratinhos, ela consegue ter um tempo de qualidade com os filhos e ter uma renda para a sua casa. É preciso ter o planejamento e a disciplina, né? Se você não está batendo ponto ali para cumprir o horário. A gente vê aqui os setores, né? Quais tem mais mulheres trabalhando, menos. E como que faz essa escolha? Tá, eu decidi que eu quero empreender, mas com o quê? O que a gente vê no Clube da Alice, Manu? Muitas mulheres aproveitam o que elas fazem de bom já em casa. Então ela faz aquele bolinho gostoso, aquela receita que a família elogia. O que ela aproveita, né? Já aproveita para pensar quantas vezes uma mulher não ouviu em casa. Por que você não faz isso para vender? Então isso já é um gancho, ela já teve uma validação da família dela. Então por isso que a alimentação acaba ficando na frente. A beleza e cosméticos, a gente tem muitas empresas hoje que apoiam o empreendedorismo feminino e que possibilitam muitas mulheres a começar a empreender através da revenda de produtos cosméticos. Então ela acaba ficando em segundo lugar por isso. O artesanato, como você bem disse, né? Aqui tem aquele jeito, já fazia aquela festinha. Dizem que nasce uma mãe, nasce uma festeira, né? Então ela começa a fazer aquilo para uma festa de aniversário de um filho e vê que aquilo pode se transformar num negócio. E o vestuário e acessórios com a revenda, né? Que a revenda também se torna uma maneira fácil de começar a empreender e ter uma renda. Olha, Mônica, a gente conversou com algumas mulheres que passaram por isso. A Fabiana, por exemplo, que você vai conhecer agora, decidiu empreender depois da segunda gestação. Então depois do segundo filho, ela quis acompanhar mais de perto aí os primeiros passos da filha dela e decidiu então abandonar um trabalho que ela tinha com carteira assinada. Às vezes você foca muito no teu lado profissional e o lado pessoal não vai tão bem. E foi a melhor decisão da minha vida. A minha empresa é uma empresa já firme no mercado, uma empresa estabilizada. Hoje a minha condição financeira é muito melhor do que quando eu trabalhava CLT. E eu amo de paixão as minhas filhas e eu tenho certeza que na vida delas eu estar presente, eu poder acompanhar, não só esses primeiros passos, mas estar presente. Às vezes na escola, na vida pessoal delas também fez toda a diferença. Nós temos aqui na tela, inclusive, algumas dicas para você que quer começar a empreender. Primeiro, identificar a sua paixão, aquilo que você gosta, né? Mas também tem outras dicas bastante importantes. Sim, eu acho que começar, quem começa a empreender precisa principalmente gostar do que está fazendo, né? Não adianta você querer, ah, eu vou empreender num ramo que eu não tenho identidade. Então isso fica complicado. Pesquisar o mercado e o público e a concorrência também é muito importante. Não adianta só a tua família dizer que gosta, os teus amigos. Então você entender se o mercado está preparado para isso. Você quer que eu continue ali, né? Ah, é que a gente está vendo aí o pessoal de casa também, segue acompanhando, né? Mas a gente vê que precisa aprender bastante. Não adianta só saber fazer o produto. Tem que saber vender, saber pôr preço, comercializar. A maioria dessas pequenas empreendedoras são, aqui a gente brinca, eu presa, né? Elas fazem tudo. Elas têm que fazer as finanças, elas têm que cuidar do marketing, da gestão, da entrega. Então ela precisa aprender, do mesmo jeito que ela sabe fazer o produto, ela precisa aprender as outras áreas também. Buscar conhecimento, às vezes, em cursos de graça que tem disponível. Muitos. E seu de ofícios, por exemplo. Mas tem outras oportunidades. Sebrae. A gente tem a Academia Alice de Empreendedorismo, uma parceria com o Sebrae, onde a gente tem vários treinamentos totalmente gratuitos. E o Sebrae também tem as consultorias gratuitas que podem ajudar muito nesse momento. E aí, depois que você define, então, o nicho, né? Com o que eu vou trabalhar e empreender, a gente tem mais dicas também pra você já pra colocar aí na tela, pra você tentar se destacar, né? Pensando também em todas essas frentes que a Mônica já tava falando ali. Tem que pensar na sua identidade, como é que você vai criar um conteúdo também pra atrair esse público, né? Pra que o público tenha interesse ali naquele produto ou naquele serviço que você está oferecendo. E esse aí chama a atenção, né? De construir uma comunidade. Então, ter algumas pessoas que você vai estar se relacionando o tempo inteiro, né? De forma frequente, né, Mônica? Sim, porque hoje a gente tem uma grande vantagem, né? As redes sociais. Porque possibilita a gente chegar num público que você jamais chegaria. Porque antes a gente tinha que fazer um anúncio no jornal, era tudo muito mais difícil. Hoje, eu brinco com as empreendedoras que todo mundo tem. Uma TV, uma revista e um rádio na mão, que é o celular o tempo inteiro. Então, gerar conteúdo, estar frequente nas redes sociais, vai fazer a diferença. E tem que fazer, Manu. Hoje, não tem empreendedora que não viva, que não dependa das redes sociais. Então, tem que estar constante ali. E as redes sociais, a internet, tem várias ferramentas pra você fazer a sua identidade visual. A gente quer desmembrar, detalhar esse primeiro item aqui, ó. Pra você ver ideias de logotipo. São coisas assim, que às vezes você consegue até de graça. Mas pra deixar a sua identidade visual, você vai fazer um folder, vai fazer algo pra distribuir pras pessoas. Vai ter lá no Instagram a sua marca. Você pode escolher alguns desenhos, base e partir dali, né, Mônica? Sim. E o importante é definir as cores, definir o jeito que você faz, né? A tua linguagem. Porque hoje a gente é impactado por muita coisa nas redes sociais. Você entra ali na rede social, você é impactado por muita coisa. É importante que os teus clientes, teus amigos, eles olhem aquele post e falem, ah, esse doce aqui é da fulana. Mas isso a gente reconhece. Mantendo um padrão de fotografia, o mesmo fundo. Então, é muito importante definir essas cores já desde o comecinho. E que tenha muito a ver, né? A gente tá vendo ali, por exemplo, vai ter uma loja de moda infantil. Não dá pra botar um desenho que não tenha nada a ver, que as pessoas não se identifiquem, né? Elas têm que olhar e saber do que se trata. Olhar e já bater o olho e falar, isso é, ela vem de doce, né? E é a fulana. Então, isso é muito importante mesmo. E após várias tentativas de retornar ao mercado de trabalho e precisando cuidar da filha pequena, ao mesmo tempo, a mulher decidiu montar a própria confecção voltada a roupas femininas. Foi a partir do relato de uma cliente que ela percebeu um nicho, os biquínis, para cópios diversos. Dá só uma olhada. Eu vendia de sacoleira as roupas que eu confeccionava cortando em casa, os retalhos que eu garimpava e levava em outras costureiras para montar e vendia de sacola. Com o tempo, eu estudei muito, me especializei em moda praia e moda confortável para mulheres reais. E hoje, eu tenho a minha marca, a minha loja e a minha fábrica própria. Olha só que legal. E isso acontece bastante, né? Você começa e aí, no caminho, vai entendendo também qual que é o nicho um pouquinho mais específico dentro daquilo. Sim, e eu vi, né? Então, a Simone ouviu uma cliente e viu uma necessidade do mercado de roupas de praia para mulheres, como ela brinca, né? Mulheres reais, de corpos reais. Então, ela encontrou um nicho dentro do que ela já fazia. Daqui a pouquinho, aqui no live ainda, a Mônica vai explicar um pouquinho como você pode interagir com as pessoas nas redes sociais. Você pode interagir com a gente, mandando perguntas sobre este assunto no nosso WhatsApp 991276130. Participe junto com a gente, mande a sua dúvida e daqui a pouquinho a gente responde ao vídeo. É isso, daqui a pouco a Mônica volta a conversar com a gente por aqui. Mas, falando justamente aí nessa internet, gente, nos últimos dias, chamou muito a atenção de várias pessoas vídeos de acidentes de pessoas que estavam treinando em academia.